Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a igreja, amém? Amém! Quero louvar o nome do Senhor por esta oportunidade de estar aqui nesta noite para juntos louvar e glorificar este Deus que é tudo pra nós, irmãos Sem Ele nada podemos fazer Sem Ele nada somos Queria dar honras ao nosso pastor Ivo A nossa madre missionária da Guimar A madre Rodséia As demais missionárias Os irmãos, me perdoem porque é a primeira vez que estou aqui diante da igreja Gostaria também de honrar todos os pastores que estão aqui E eu espero que Deus use a minha vida nesses versículos Para falar deste Deus que é tudo pra nós Este Deus que é poderoso Não é difícil falar do Senhor porque Ele é tudo pra nós Ele é tudo pra nós O difícil é fazer vocês entenderem que Ele é tudo pra nós É difícil? Não, não é Então vamos glorificar o nome do Senhor Por essa palavra que agora eu vou ver Vamos glorificar o nome do Senhor junto, irmãos Amém? Os irmãos podem me apoiar aí, né? Amém! Eu gostaria de ler aqui em Hebreus No capítulo 4, no versículo 12 Apenas um versículo Porque eu não sou muito bom assim Para relegar, eu gosto muito de orar, de interceder De ficar nos bastidores e fazer trabalho de formiguinha Porque eu sei que é muito difícil de estar aqui É uma responsabilidade muito grande Mas eu sei que o Senhor vai fazer a palavra dEle nesta noite Se prenda nos corações aqui E todos os irmãos vão sentir a presença de Deus Porque a palavra de Deus é viva e eficaz É mais penetrante do que espada alguma de dois rumos Que penetra até a divisão da alma e do espírito É apta para discernir Discernir os pensamentos e intenções dos corações Este versículo somente, irmãos Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração O Senhor está falando nesta noite Qual foi a intenção que você veio Que você entrou nesta noite? Se você entrou com a intenção de glorificar o nome do Senhor Nós já estamos prontos para isso Vamos mandar glória para cima Porque a glória de Deus vai se manifestar neste lugar E enfermidade nenhuma Nenhum poder diabólico ficará no nosso meio Se a gente se unir em oração Porque aqui já está falando que a palavra de Deus Ela é apta para discernir todos os espíritos E nesta noite eu quero te inspirar, irmãos A glorificar o nome do Senhor Mais e mais de seu lugar Nesta manhã eu estava lendo esta palavra E aqui falo da medula E eu não poderia deixar de incluir Nesta mensagem de inspiração Porque medula é algo que eu convivi muito, muito de perto com ela Que foi a medula da minha filha Em 2006 a minha filha foi acometida de leucemia Leucemia linfóide aguda Então os médicos chegaram para mim e disseram que a medula dela estava infiltrada 93% Na hora o meu mundo desabou O chão abriu porque eu estava no hospital sozinha Pois o pastor Augusto estava trabalhando E ali, irmãos, eu pude entender Daquele momento para a frente Que Deus controla todas as coisas em nós Ele sabe todas as coisas Não é uma coisa só Muitas vezes nós somos negligentes E paramos de pensar Gostaria que eu ponci a minha filha Se eu vou um pouquinho de água pra mim Eu fico com a boa noite Muitas vezes a gente deixa Às vezes de pensar Na nossa pouca capacidade Na nossa pouca No nosso pouco entendimento Que Deus não sabe Ele só sabe algumas coisas de nós Não Deus sabe tudo Muitas vezes até mesmo Numa enfermidade Que Ele permite que venha do nosso corpo Por quê? Porque o Senhor Foi Ele que nos criou Foi Ele que nos fez Ele nos formou A palavra de Deus diz que dia a dia Os nossos ossos foram formados O Senhor conhece cada cantinho do nosso corpo E Ele está dizendo aqui Que a palavra dEle é penetrante E ela atravessa a divisão da alma É apta para discernir todos os espíritos Então assim diz o Senhor nesta noite Que possamos nos entregar de corpo e alma Mais e mais na presença de Deus Porque Ele te conhece Ele sabe Muitas vezes a gente não sabe Que vai ter uma dor de barriga Ou uma dor de cabeça Ou um câncer Qualquer tipo de enfermidade Mas o Senhor conhece Deus sabe todas as coisas Ele perturba Então nesta noite Você entrou aqui Está pensando que o Senhor Não está te vendo Mas Ele está te vendo Sim Foi o Senhor Nesta noite Que já começou um trabalhar longo Na tua vida Basta somente você crer E se entregar de corpo e alma E deixe que a palavra do Senhor Entre na tua vida Como uma espada de dois rumos Ela vai atravessar a divisão da tua alma A medula Aqui a palavra de Deus é bem clara Atravessa a medula É muito claro aqui A medula é onde é formada É o puntano Que a gente tem Na nossa espinela Na nossa coluna E ali é formado as células Eu não sou médica Mas durante três anos Que eu fiquei naquele hospital Com a minha filha Deus abriu de uma forma O meu entendimento Ali está a Louise Né Ela muitas vezes Eu falo pra ela Filha você tem que ir lá No altar Contar o seu testemunho Porque muitas pessoas Vão ser edificadas E ali eu via Irmão A minha filha Tomar a quimioterapia Na medula E eu dizia Senhor Chega primeiro Na medula Da minha filha Deus Eu sei Senhor Que o Senhor Está usando a mão dos médicos Mas eu creio Que Tu és o médico Dos médicos E essa palavra Nesta noite Falou tão profundo No meu coração De uma forma Tão maravilhosa Que as vezes A doutora Melissa Que era uma das médicas Dela Dizia Mãe Eu não vou mais curar Essa menina Na medula Eu não vou mais curar O Luiz na medula Porque eu estou cansada De dar a quimioterapia Tentar fazer com que A quimio entre A quimio voltava para trás Porque tinha que tirar O líquido da medula Misturar a quimio E depois voltava A medula de novo Então é um tratamento Muito difícil E eu ficava olhando Aquilo E eu muitas vezes Não entendia Mas o Senhor sabia Que um dia Eu estarei aqui Nesse altar Para glorificar O nome de Jesus Para glorificar Para glorificar Nós fomos provados Não importa Não importa Não importa Muitas vezes A gente fica tão triste Ai Senhor Não tem um carro Ai Deus Não tem uma casa Ai Senhor Não tem emprego Ai Deus Meu salário está tão baixo Ai Senhor Irmãos O Senhor O Senhor O Senhor é o dono da nossa vida O Senhor é o dono da nossa vida O Senhor é o dono da nossa vida Conhece todas as coisas Sabe o dia de amanhã Ele conhece o dono da nossa vida E eles estão Estão ajudando Começam que estavam Apavorados E disseram para mim Mãe Eu não consigo entender Luiz Ficou 48 dias Entre a vida e a morte Fizeram uma reunião E disseram para mim Mãe Nós queremos começar Aqui com você E falar para você O seguinte Que a sua filha A Luiz Ela vai morrer E eu estava grávida Da lauda de 7 meses e meio Eu fiquei de 3 meses Até o 9º mês Naquele lugar com ela E aí naquele hospital Eu disse para todos os médicos Irmãos Eu falei Essa é a palavra Que vocês têm para mim É a sentença de morte Que vocês têm Para dar para mim Em relação a minha filha Todos os médicos Foram unânimes Disseram sim Porque o intestino Da sua filha Desombrou Os pulmões curaram Não tem mais jeito Ela está com infecção Generalizada Não há o que fazer Eu disse Levantei da mesa Falei Essa é a última palavra Sim Falei Mas a do Senhor não A de Deus não é A última palavra Porque se o Senhor Falou O que vai fazer Ele vai Irmãos Ficou 48 dias Entre a vida e a morte A minha filha Naquele lugar No meio desse tempo Entrou um irmão Naquele lugar E disse Essa menina Eu não estava lá O recado foi passado Por mim Por uma irmã Que estava naquele lugar Disse para mim Olha Essa moça Essa criança Que está aqui Não vai morrer E muito menos A criança Que está ali Na barriga da mãe Dessa criança Que Deus está me mostrando Que ela está grávida De seis meses Irmãos Que coisa maravilhosa Ali o Senhor Já tinha entrado Nas juntas e medulas Da minha filha Feito alto No caráter Depois daquele dia Minha filha Começou a se recuperar Deus foi Abrantando o vento Irmãos O Senhor Foi trabalhando Na nossa vida De uma forma E hoje nós estamos aqui Para dizer Que a palavra do Senhor Ela é alta Para dizer Que aquilo que está em você E você não consegue abandonar Mas é feio do Senhor Essa noite Creia que Ele é O teu Deus E traga tudo Na mão do Senhor Que você vai ver A transformação E a obra Que Deus adesa Na sua vida Muitas vezes Nós nos sentimos Trago sim Porque nós somos Vários homens Mas o Senhor Ele é mais poderoso De que nós Ele é mais poderoso De que nós Do que a nossa Pequena fé Não, aleluia Irmãos Vamos glorificar O nome do Senhor Porque essa palavra Ela é a palavra Que nos gosta Essa palavra É a palavra Que nos gosta Então vamos a Deus Para todos os irmãos Dessa igreja Porque desde que chegamos aqui Eu sinto naquele lugar Irmãos Eu posso sentir A presença de Deus Sem culpa Sem canga Nas minhas costas Eu dou A Deus Por estar aqui Eu gostaria Também de dizer Que você que está aqui Podem entrar Por essas portas Ter valor No lugar Onde você está Entrando Olha Reverencia A presença Do nosso Deus Porque Ele é digno Muitas vezes Nós entramos Na casa do Senhor De qualquer maneira Mas Deus não quer Isso de nós Então eu gostaria De inspirar você Louve o nome do Senhor Porque você está aqui Sem nenhuma enfermidade Louve o nome do Senhor Porque você tem um emprego bom Louve o nome do Senhor Pela sua família Por tudo que você tem Por tudo que Deus tem feito Por tudo que Deus já fez Por nós Pela morte de cruz Do Calvário Porque senão Nós não estaríamos aqui Então irmãos Eu ouço o nome do Senhor Nesta noite Por esta palavra E eu espero Que eu tenha inspirado você A continuar Até no fim deste culto A chorar A glorificar Muitas pessoas Às vezes me entendem Porque eu chato tanto Mas eu não tenho o que fazer Eu tenho o sabendo Que me dobrar Na presença de Deus E dizer Tu és maravilhoso Para mim Tu és meu Senhor Meu Deus Meu Deus Aleluia E a senhora Eu quero agradecer Esses momentos Que nós passamos aqui Irmãos Louve o nome do Senhor Não perdeu a oportunidade E eu quero agradecer a Deus E vamos tirar Aplausos Aplausos Aplausos